Eu encontrei um marido de uma amiga minha, eu não os via mais, né, e sempre eu mandava mensagens e ela não me respondia, eu disse, uai, que estranho, né, é uma colega de profissão minha, né, aí eu encontrei ele e ele me contou, minha esposa está com o começo de Alzheimer, deixa eu ir lá na tua casa, eu contei tudo o que eu fazia? Com certeza, eu fui, aí eu levei o meu material, tudo, né, a anestesia, levei coisa, conversamos muito, e aí eu fiz, apliquei a técnica mesmo, e aí na metade eu pedi o que que ela queria que eu trabalhasse, aí ela me disse, eu estou com muito medo, e aí quando eu fiz, ela corria, quando terminou, ela olhou para mim e disse assim, Claudete, que paz! E o marido dela me disse, nossa, ela não quer, ela de tarde dorme, ela não quer sair mais, não quer, mas o remédio está aqui, ela tem que sair, aí eu combinei com ele, eu digo, eu vou convidar ela para me levarem, né, e aí eu disse, ah não, agora tu vai me levar, né, vamos caminhando, ela foi abraçada em mim, foi sorrindo, professor, conversando com o pé no mar, sabe, então assim, ó, o resultado, né, maravilhoso, né, professor? E quanto mais assim, ó, mais a gente faz, mais a gente ajuda, mais a gente fica alegre.